Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões solicitadas, mais uma questão que foi solicitada no nosso grupo, numa temática muito fácil. Na verdade a questão já foi até resolvida por alguns companheiros, foi pedida pelo Andrei Vargas, está certo? Mas eu gostaria de fazer essa questão porque ela traz embutida nela, ela traz embutida nela um raciocínio lógico muito interessante, muito comum e muito simples. Quer dizer, a gente pode analisar essa questão como sendo regra de três simples e eu vou analisá-la como sendo uma questão de raciocínio lógico, apenas raciocinando. Então, eu estou fazendo isso porque, para dar um toque a nossos concursantes, que muitas vezes as questões, claro, elas pertencem a um conteúdo da matéria, né? Mas ela pode ser feita sem a gente esquecendo um pouco isso. Eu estou diante, gente, de uma receita de bolo. Vamos ver só? Deixa eu ler a questão para vocês, e vocês vão entender melhor. Determine quantos quilos de cobre e de zinco são necessários para produzir 300 kg de latão. Eu quero 300 kg de latão. Sabendo que o latão, na latão é uma liga, né? É uma mistura de dois metais, o cobre e o zinco, está certo? E o latão é obtido quando nós misturamos sete partes de cobre, perfeito? Com três partes de zinco, está certo? Então, eu vou fundir esse metal e o resultado disso é uma liga metálica chamada latão, que a gente conhece, né? A gente está cansado de usar aí, né? O latão. O latão é da lata. A lata é o latão. Perfeito, gente? Tá bom? Então, olha só. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Bom, eu já estou entendendo o seguinte. Pensa numa receita de bolo. Olha só. Quer dizer, para eu fazer, para eu conseguir dez quilos de latão, eu tenho que misturar o quê? Sete partes de cobre e três partes de zinco. Ou seja, tenho que misturar sete quilos de cobre com três quilos de zinco. Vê só. Sete mais três, dez quilos. Se pudesse ser grama também, se eu quisesse dez gramas somente, seria sete gramas, três gramas de cobre e de zinco, respectivamente. Perfeito? Então, olha só. Já está claro que, para obter dez quilos de latão, eu preciso de sete quilos de cobre e três quilos de zinco. Vamos dobrar. Eu quero agora vinte quilos. Gente, se eu quero vinte quilos, eu quero o dobro de latão, é claro que eu tenho que adicionar o dobro de cada um deles. Eu tenho que adicionar o dobro de cobre, quatorze quilos, o dobro de zinco, seis quilos. Nota que quatorze mais seis, claro, vai me levar a trinta. Vamos supor que agora eu queira o triplo, né? Eu queira trinta quilos de latão. Eu vou acrescentar o triplo. Três vezes sete, vinte e um quilos de cobre. Três vezes três, nove quilos de zinco. Vinte e um mais nove, olha lá, trinta quilos. Gente, e nessa brincadeirinha eu vou vendo o seguinte. Ih, rapaz, e para trezentos quilos? Bom, trezentos quilos serão dez vezes mais. Ou seja, se para trinta quilos eu obtenho vinte e um quilos de cobre e nove quilos de zinco, para trezentos quilos, ou seja, dez vezes mais, eu vou obter duzentos e dez quilos de cobre. E vou obter dez vezes mais também a quantidade de zinco. Noventa quilos de zinco. Nota que duzentos e dez mais noventa realmente me dá trezentos. O que eu fiz aqui, sem que vocês tivessem percebido, foi uma regra de três simples. Perfeito? Ou seja, trinta quilos está para vinte e um, assim como trezentos está para x. É claro que esse x é dez vezes mais. E por que eu falei no início da videoaula? Eu falei na receitinha do bolo. Se você tem um bolo, por exemplo, que você usa, vamos supor, né? Você usa, por exemplo, três ovos e usa meio litro de leite, né? Vamos supor, além da farinha, claro. Vamos lá. Aí você quer fazer duas receitas, como se chama, né? Duas receitas, porque você vê o dobro do bolo. Você quer fazer dois bolos, na verdade. Você quer rechear, né? Aí você faz dois bolos. Perfeito? O que você faz, então? Bolo de tabuleiro. Está para rechear aquele outro, vai ficar esquisito. A beça, aquele que tem um furo no meio, não é esse, não. Então, eu uso três ovos, não é isso? E uso meio litro de leite. Se eu quero dobrar a minha receita, eu não vou usar três ovos, vou usar seis ovos. Eu não vou usar meio litro, eu vou usar dois meio litros, ou seja, eu vou usar um litro de leite. E se eu quiser fazer três bolos, gente? Três receitas. Eu vou usar não três ovos, vou usar três vezes mais, vou usar nove ovos. Não vou usar meio litro, vou usar um litro e meio, três vezes meio litro. E é isso que está acontecendo aqui. Na minha receita de bolo, para fazer dez quilos de latão, eu uso sete quilos de cobre e três quilos de zinco. Se eu quero fazer, olha só, trinta vezes mais, eu vou usar trinta vezes mais de cobre, trinta vezes mais de zinco. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Trinta vezes três, noventa. Duzentos e dez quilos de cobre, noventa quilos de cinco. Essa letra F ficou da outra questão deste lado aqui, que ela está incomodando a gente. Está bom assim? Olha lá. Questão resolvida, gente. Só usando nosso raciocínio lógico. Então, muitas vezes, é fundamental que nós conheçamos, claro, os conceitos teóricos da matemática. É fundamental. Mas existem questões que a gente pode esquecer um pouco esses conceitos, porque só o nosso raciocínio já é bastante para a gente resolver essa questão. Então, no dia a dia, a gente resolve questões iguais a essa sem maiores problemas, gente. Sem dúvida alguma. Eu posso até tentar aqui lembrar algumas situações. Por exemplo, se cada dez reais seus, vamos supor, você usa sete para uma determinada coisa e três para outra. E aí você vai para usar o dobro. O dobro, o triplo, o triplo. E dez vezes mais? Dez vezes mais isso. Cinco vezes mais? Cinco vezes. E trinta vezes? Trinta vezes mais. Perfeito? Então, tenta fugir um pouco, às vezes, dos conteúdos que a gente consegue, só raciocinando, resolver as questões. E esse é um exemplo claro disso. Claro disso. Tá bom? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam nosso site. São mais de 200 páginas, num site totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, Matemática Muito Fácil. Eu sou o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal do YouTube. Dessa maneira, você se inscrevendo e marcando a opção Quero Ser Notificado, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. É isso aí, gente. Só para a gente dar essa raspagem, uma questão realmente muito simples, mas que nós resolvemos, temos que usar os conceitos iniciais, digamos assim, de regra de três simples. Usamos só raciocinando e chegamos à nossa resposta correta. Tá bom, então, gente? Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima.